E você, o que você mesmo deixou de fazer Não como isso, Deus escolheu Quem é isso? Vai, vai, não está aqui O que você possui, o que você sabe fazer Isso é mistério que Deus possui E aqui eu digo, eu Você é ser Você é o que você mesmo deixou de fazer Não chore se o mundo ainda não voltou Já é o bastante Deus reconhecer Seu amor, você é o que você Mais raro que o outro, o futuro te ouvi Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te cercar Ou seja, Deus não vai desistir